E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui com a mesma blusa, porque já é o segundo vídeo hoje. Está focado, né Michele? É. Meu querido amigo William, ou comumente chamado de Wilson, me mandou o link uma vez. Esse que tá aparecendo aqui, ó, do lado aqui. E o vídeo é o seguinte, a gente vai empanar o frango no Doritos. E aí a gente vai ver como é que vai ficar o sabor, beleza? Sim galera, então aqui ó, tá o frango já. Só cortei três filés só, um peito de frango, né, de filé. Aqui tá a farinha de trigo, o ovo e o Doritos. Então vai ser nessa ordem. A gente pega o filé, passa aqui a farinha de trigo, mela no ovo e bota aqui. Aí você tem três opções. A primeira é fritar, né, na panela com o olho. A segunda é levar no forno. E a terceira é usar a i-fryer. Não já tá muito tarde e tudo mais, pra fazer sujeira. A gente vai usar a i-fryer, entendeu? Mas você fica a seu critério aí a usar, beleza? Pegar o primeiro filé. E aí você coloca no farinha de trigo. Pode... No farinha de trigo, na... É, tanto faz. Todo mundo entende que é farinha de trigo. E aí você coloca aqui e com a mão que ele tá limpa, você mexe. Pra não fazer aquela lama, sabe? Num dedo. É claro. Aí você pega e joga no Doritos. Ficou pronto. Eu acho o seguinte, que se fritar o empanado, ele fica mais gostoso, né, Michele? Eu acredito que sim. Eu acho que a farinha em ouro, quando você frita... É porque assim, esse é um jeito alternativo de empanar, não é um jeito tradicional. Não é com a farinha específica, não é os ingredientes específicos de... É a farinha específica, sim. Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo assim, os ingredientes não são os específicos pra empanar tradicionalmente. Então a gente tá fazendo uma receita alternativa. Então por isso, pra ser mais seguro, eu acharia melhor fritar. Mas faz um tamelheiro e aí? Agora eu saquei! A questão é que quando você frita, você muda, tipo, a estrutura do alimento. E aqui com o açô, mudou muito. Mas enfim, bora ver se ficou bom mesmo. Não fica dourado, entendeu? Se a gente estivesse fritando. Ele açou, não tá cru, nada disso. De onde? Pra vocês verem. Assim, ele não ficou dourado tanto. Doritos, ele já é um pouco amarelado. Agora o frango, não tá aqui. Ele fica branco, entendeu? Mas bora ver se o sabor ficou bom. A aparência tá bonita. A gente deixou um balde do lado, se ele quiser, vamos brincar. Brincadeira. Assim, a gente já comemos traje de espagácio. Calma. A gente tá no... Vamos lá, minha opinião aqui. Será que ficou bom? Será que ficou ruim? Pra você saber, você precisa deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, beleza? Eu não entendi o que ele falou. Eu achei que o frango ia ficar sem sal. Mas não ficou, não foi? Acho que o Doritos, junto com o ovo, ele conseguiu passar o sal pra o frango. Eu vou dizer um pouquinho depois. Assim, ficou saboroso. Você sente o gosto do Doritos e o frango, ele fica, né, frito, assado. E tá gostoso, velho. E deixa mais crocante. Mesma coisa de ter panado com fria de rosca, só que acrescenta o sabor do Doritos. Eu achei que não ficou muito bom o sabor do frango, foi de boa, também que o meu pai falou. Porém, pra o meu gosto, eu temperaria um pouco mais o frango. Não especificamente com sal, mas como é que não tempera mais e tal. Acho que faltou só um gostinho. Ou talvez também, seja aquela questão de que se fritar no óleo, talvez dê um gostinho a mais, um sabor a mais. Mas assim, tá bom. Eu acho que fritar ficaria melhor. Sim. Então foi isso. Se você gostou do vídeo, eu peço, de novo, por favor, deixe seu like aqui. Partir do vídeo, me ajuda a chegar aos meus inscritos, beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu.